Música Muito bem amiguinhos do canal Natureza Humana Estamos aqui então, véspera de Natal Junto com os amigos aqui E vamos conversar com eles também Dudu tá aqui também, né Dudu? Vocês já viram aí uma musiquinha do Sandrinho tocando Eu não posso tocar muita música gente Senão gera direitos autorais E o YouTube já não tá me pagando mesmo e tá tudo bem Neguinho, você tá bem neguinho? Tudo bom? Beleza meu amigo, feliz Natal pra você Feliz Natal pra você também Deus te abençoe muito por você ter trazido Panela nos ajudado A grelha pra fazer o churrasco, né? E isso aí é amizade gente É amizade verdadeira, nós estamos aqui agora Já vamos preparar o churrasquinho E eu vou passar pro Reider, meu amigo Também que é o... que fez essa festa Pra nós, nosso irmãozão E aí Reider, tudo bem? Tu tocando ali eu tava lembrando Da banda que eu tinha, eu achei essa parada aqui É, qual banda que você tinha? Água de banheiro Meu Deus do céu, gente O que que é a cachaça? Ah, que babaritado Falimo, não deu certo É Esse é um grande amigo meu, irmão, viu? Gente, carreteiro E ele tá procurando uma namorada, né? Você quer uma namorada, Reider? Já chamo pra ir do quiosque? Fêmea, né? Com certeza Não É que pergunta, homem Qual o jeito que você quer a namorada? Vem aí, que sabe alguma te ver aí Você quer casar? Como é que é o lance aí? Fala lá pra elas lá Aí, 17 aninhos, gente, indo pra 18 Ih, ficou mudo agora, acabou Vamos lá, o pessoal quer saber Cheio, mas tu me pega desprevindo É, eu sei, mas é assim O canal Natureza Humana é real na lata Que tipo de mulher você quer? Você quer quantos anos de idade? Ó, tá solteira, hein, gente? Tem o carrinho dele, tem o trabalho dele E a mulherada? De 20 a 30 anos 20 a 30 anos, tá vendo, gente? Ah, o que mais tem? É Só assim, que seja honesta, né? Se não tiver de 20, 20, 20, 70 Até um filho a gente assume, né? No máximo É, no máximo um filho Tá bom, então Vocês colacharam Aí, gente, ó, quem quiser, então É, brincadeira, brincadeira Não, não é brincadeira Manda aí nos comentários Que eu gosto do rir dele aí Ele tá solteirão Gente finíssima Paz e amor Fica aí, fica aí Ah, eu fico aqui Se não tiver de 20, de 30 Pode ser de 70 pra ele De 70 também? Pode ser de 70? De 70 de novo? Pode ser Tá bom, pode ser, então E agora nós vamos falar aqui Com o patriarca aqui da praia Ele que Pô, nasceu aqui Ele que montou toda essa comunidade Seu Zé, tudo bem? Zóia Azur? Tudo bem Quantos anos Tá indo pra 24 agora? 86 86 86 aninhos Gente, esse homem tem uma vitalidade Olha o negócio da cervejinha dele Pensa no amor de pessoa Uma pessoa vivida, cabeça E ele sempre leva amor aqui Pras pessoas É ele que comanda Toda a família aqui, viu, gente Aqui da Pontal da Figueira, né? Vou ver o pão como, né? É Seu Zé, o senhor Qual a idade que o senhor tem? O que o senhor acha que a humanidade Precisa mais aí? Pra Viver a vida? Viver a vida pra frente Até a doença base O senhor serviu o exército? Chegou a servir o exército? Ninguém Ninguém Só pescador Sempre aqui na vida Toda a vida pescador O senhor Foi feito um documentário com o senhor, né? Numa outra rede, né? De televisão, né? O senhor lembra? Eu vi esse documentário do senhor Pois é, gente Ele tem um documentário muito bonito Fizeram com ele Contando a história aqui da vila De Itapuá De Itapuá Aqui do Pontal da Figueira E maravilhoso, né, seu Zé? É Os olhos azuis igual eu aí, ó Parece pai e filho, né? Dudu Vamos conversar com o meu filhote Que isso tá bem, filho? Tô bem Você tá feliz, amor? Com o papai, né? Quem disse Quem disse que a gente não pode, né? Ter felicidade, né? Com os amigos, né? Não precisa muito pra ser feliz, não, viu, gente? Verdade, pessoal A gente tá muito legal aqui, ó As amizades boas Uma vibe da hora Feliz Natal pra vocês Feliz Natal pra vocês É isso aí, gente O violãozinho tá aqui, ó O violão do Dudu Esse violãozinho é do Dudu Que o Neguinho Nos presenteou Fez aqui um Nossa, né, Neguinho? Que precice de Jorge, né? Raridade Anos 80 de Jorge, hein? Tá bom demais E ele nos trouxe esse presente Aqui, esse queridão É isso aí, gente Vamos voltar com mais matéria aí Durante a semana E até Ano Novo Raider, fechou? Algum outro recadinho? Tudo na paz Feliz Natal E pra todo mundo aí Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Vai daqui uma semana ainda Mas muita beira Mas tá bom É isso aí Nós tomamos gravando Durante a semana Tudo bem, amiguinhos Do canal Natureza Humana Eu tô com uma pessoa Muito bacana aqui Gente boa demais Espiritualizado E ele que toca aí E ele que toca aí o quiosque Aqui do Pontal da Figueira Tudo bom, Fábio? Tudo bem Dá um abraço aqui, queridão Muito axé Muita luz, né? Sempre Pra todo esse povo, né? Sempre, sempre Deixa um recadinho aí pra nós Do canal Natureza Humana O que você acha que a humanidade Tá precisando, né? Tudo que a gente tá passando A natureza, né? Se comportando de uma maneira Que a gente nunca viu O que você acha? Você como espírita O que você acha? Deixa ali o recado pra nós Paz Primeiramente de tudo Luz E humildade Eu acho que é a primeira coisa Que a gente precisa de tudo Nossa vida é humildade Essa é a verdade Verdade Você quer amor de pessoa, gente Quer casar comigo? Não, né? Casamento é foda, né? Que resposta depois Aí, gente É esse queridão do Fábio Aqui, nosso amigo É isso aí, gente Continua aí os vídeos aí Ok? Volta já Vem cá, Tere Meia-noite no meu quarto Ela vai surgindo Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir Sou da você Sou da você Sou da você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Amiguinhos do canal Natureza Humana Aí, essa tá a situação Todo mundo na chuva aí, ó Se molhando Isso é o presente de Deus Nós temos que agradecer a Deus É verdade Dudu também Tio Zé se escondeu lá na lona E eu tô de guarda-chuva aqui Que eu não sou bobo Aí, já parou E o pessoal aí na chuva aí, ó Olha que lugar maravilhoso, gente Esse está sendo nosso dia Nosso pré-natal Espiritualidade Como é que fala essa palavra? Espiritualidade 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 Isso 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 Ei Quem já foi pra garra do Vietnã, jogadora? Pelo amor Jogador, jogadora Quem tá por aí Ei, nem sol nem chuva mata mais Não mata Ei, sangue italiano Granville Sim Somos italianos Você é italiano, Dudu? Goreque, né? Italiano Mussolini, né? Goreque Mussolini Mussolini é primo do vô, rapaz Tá louco, Mussolini? Não, Mussolini não Maior lá da máfia italiana Tá vendo, gente? Olha aí, ó Como é que é as coisas Dá um tchau aí Olha o tipo Vai ver depois bêbado Como é que é, ó A Argentina é campeão do mundo Bom dia, amiguinhos do canal Natureza Humana Amiguinhos do canal Natureza Humana Sejam todos bem-vindos Pra quem não me conhece Eu sou Sandro Mussolini Fiz uma cicloviagem aí De um ano De bicicleta Parecendo um doido Mas conquistei a meta Cinco mil quilômetros rodado Tem lá minha playlist Vem lá daí Pra vocês conhecerem O canal Natureza Humana Estamos aqui O Dudu ainda Acampados na praia Itapuá E quero agradecer O Davi Que me mandou Um generoso aí Pix pra contribuir Com o canal Um abraço também A Humberto Lourenço Tantas pessoas aí, né Carinhosas E minha irmã também Um beijo de luz Quando o canal Tiver 25 milhões Assim a gente começa a falar Olha, a gente não vendeu Direitos autorais Olha, essa aqui é a Gi falando Pegou aqui Gente, é o seguinte Nós estamos aqui na praia ainda Pessoal E eu conheci esse casal maravilhoso Gente, de Campo Larco Da cidade da minha família Tive essa honra de conhecer Cássio Gratidão de te conhecer Querido Gi Gratidão de te conhecer E o nome do pequenininho Giovanni Giovanni Eu sou Sandro Giovanni E você é Giovanni Gente, olha Muita paz e luz Do coração de vocês Gratidão de conhecer vocês E é isso, gente Canal Natureza Humana Conhecendo histórias De pessoas De vidas E cada um tem sua história, né E a gente tira um pouquinho De cada pessoa ali De cada serzinho E amanhã vocês estão aqui com a gente Vamos Então, gente Campo Largo Beijo de luz Até mais Você abre de feio Do seu coração É Você não foi Deus do ser Ninguém tinha Influção Muito bem, amores Canal Natureza Humana Seguindo o vídeo da semana Preparando a churrasqueira aqui Ganhamos um peixinho aqui Especial aqui Do pescador Amigo nosso Mesmo quem emprestou Panela aí pra nós As coisas Gente, eu quero que vocês vejam Vejam essa cena aqui Que é maravilhosa Aqui atrás de nós Aqui, ó Olha a coisa mais linda, gente Olha a coisa mais linda É gato misturado com garça Misturado com gaivota Dudu tá lá, ó Dá tchau aí, Dudu É isso aí, gente Olha que maravilha Parece paraíso Essas são chamadas Galinhas marítimas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom dia, amiguinhos do canal Natureza Humana Estou aonde? No gelo? Não E tá após a Santa Catarina mesmo Gente Dezembrão Hoje dia 27 de dezembro E amanhã é meu niver, viu? Amanhã é meu aniversário Quem quiser mandar presente Pode mandar, né, Dudu? Manda via WhatsApp aí Presente Manda via Pix Manda via Correio E estamos aqui ainda com o acampamento Dudu tá lá, ó Estamos tomando um cafezinho Gente Eu lembro que eu tava cicloviajando O ano passado E peguei verão, sol A minha cicloviagem inteirinha Aqui nas praias do Paraná e Santa Catarina E hoje, agora, dezembro Essa semana Até saiu um solzinho ontem Mas o que que tá acontecendo Com o nosso planeta, né, gente? Esse mês de dezembro Não era pra estar Todas essas nuvens Todo esse frio Toda essa chuva A maré também tá muito diferente Então, gente Alguma coisa realmente mudou aí Ou no eixo da terra, né No magnetismo da terra Mas tem alguma coisa errada Não tá certo esse verão nosso aí, não Juliana Gente, a Juliana ontem Ela acredita? Ela furou a bola Do pessoal que tava jogando Juliana não fura a bola do pessoal Juliana Furou a bola E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.